E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Começamos a semana com tempo instável, hein? A gente dizia, frente fria lentamente viria pelo Oceano Atlântico e de domingo para segunda-feira gravaria a situação. Segunda-feira de tempo instável, principalmente na faixa leste. Litoral com chuva a qualquer momento, capital também, a Grande São Paulo, Vale do Ribeiro e Vale do Paraíba. O interior, na foto do satélite, aparece bem melhor e vai ser assim. As temperaturas elevadas, clima abafado no litoral, 32 graus, com sensação até maior do que isso. E a chuva e trovoada pode acontecer principalmente mais forte entre a tarde e a noite. Tem períodos de melhoria de vez em quando. Temperaturas no interior até 33, 34 graus, na capital 30 graus. Clima abafado, semana de tempo instável ainda. Muita variação nas condições do tempo. Um abraço a todos. A Cristal Piscinas entra em mais uma semana com promoção. E olha, muita gente aproveitando. Tem tudo de melhor, da melhor qualidade para você. E os conjuntos de filtros e motobombas estão indo. Aproveite em 6 pagamentos no cartão Visa ou Mastercard e 20% de desconto em todos os conjuntos especialmente preparados para você. Aumento o tempo Aumento o tempo Aumento o tempo Aumento o tempo Aumento o tempo